Vida Dói demais te amar assim Porque te amo demais Baby Se um dia saudade trouxer solidão O vazio no seu coração Vai te fazer entender, não se deve dizer Nunca mais Nunca mais Eu jurei dessa vez que não vou te procurar Quero pedir pra você também não me ligar Não dá mais Não dá mais Vou dar a tão liberdade que você tanto quis Quem sabe outra pessoa vai te fazer feliz Não dá mais Já não dá mais Se um dia saudade trouxer solidão O vazio no seu coração Vai te fazer entender, não se deve dizer Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Quantas mentes perdidas, quanto amor eu te dei Até nas suas mentiras eu acreditei Não dá mais Não dá mais Não dá mais Não adianta insistir Eu não vou atender Não há mais o que falar Agora é pra valer Não dá mais Não dá mais Não dá mais Se um dia saudade trouxer solidão O vazio no seu coração Vai te fazer entender, não se deve dizer Nunca mais Nunca mais Nunca mais Por outras noites perdidas, quanto amor eu te dei Até nas suas mentiras eu acreditei Não dá mais Não dá mais Não dá mais Não adianta insistir Eu não vou atender Não há mais o que falar Agora é pra valer Não dá mais Não dá mais Se um dia saudade trouxer solidão O vazio no seu coração Vai te fazer entender, não se deve dizer Nunca mais 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 Obrigado.